Antes mesmo de começar a andar e a falar, Arthur já interagia na rede mundial de computadores. Hoje, aos 10 anos, é fã dos jogos online. Luta, fábrica, um pouquinho daquele ali que eu estava jogando, prisão live, aquele outro inicialmente. A brincadeira da criança é acompanhada de perto pelo pai. A preocupação começou agora, que ele já entrou na fase de pré-adolescente e o interesse por outras coisas, por conversação, por interagir com os participantes na rede, aumentou e a preocupação agora ficou um pouquinho maior. Antes de qualquer jogo chegar à tela do computador do Arthur, ele passa por uma avaliação que considera a presença de cenas com violência, com conteúdo sexual ou com o uso de drogas permitidas ou proibidas. Um trabalho que é feito com o uso do IARC, um sistema internacional de classificação etária, representado por 35 países, entre eles o Brasil. Em três anos, cerca de 4 milhões de jogos online foram avaliados. Há um sistema denominado IARC, ao qual o Brasil aderiu a partir de 2014, e esse sistema permite uma classificação ágil de jogos virtuais. Em poucos minutos, o desenvolvedor respondendo um questionário, muito fácil, intuitivo de ser respondido, ele automaticamente já recebe a classificação segundo o critério de cada país, automaticamente, e pode colocar aquele seu jogo mundialmente. Ele pode ser lançado mundialmente e ele passa a ser automaticamente classificado em todos os países que aderiram ao IARC e o Brasil um deles. E na hora de conferir se a recomendação está realmente adequada à idade da criança, entra em ação essa turma do Ministério da Justiça. Todo mês, a equipe monitora entre 500 e 700 jogos. A classificação pode variar de livre à permitida para pessoas com mais de 10, 12, 14, 16 ou 18 anos. Mas quem sempre deve dar a palavra final são os responsáveis pelo menor. A classificação não é uma censura, ela é apenas um indicativo, cabe aos pais realmente verificar o que tem naquele conteúdo e saber, conversar com seus filhos e saber se aquilo pode ou não prejudicar. Também acompanhar, seria muito interessante se eles pudessem acompanhar as sessões de jogos e à medida que o conteúdo é apresentado, depois da sessão, para não atrapalhar a brincadeira, conversar e ver como aquilo impactou os seus filhos.